Música Bom dia, a gente vai falar sobre a crônica Cônica para Jogos Marília Colassante Ela fala sobre um pouquinho do dia a dia, não só dela, mas de todos Que vivem, né? Ela fala um pouquinho sobre a gente ficar à mercê das mesmas coisas todo dia Sobre ela entrar em depressão, não só ela, como todos Como a população ficar à mercê das mesmas coisas todo dia E aí, você gostou um pouquinho do Música? Tipo, ela fala sobre a pessoa ter que se acostumar a dormir no ônibus Porque tá muito cansada pra ir pra casa Em apartamentos fechados Em se acostumar com o dinheiro que paga pra ela Porque não tem outro pra pagar mais Se acostuma sobre o cheiro de cigarro Porque é muito corrente na cidade Sobre o ar poluído Sobre tudo que as pessoas acham ruim Mas não tem coragem de falar com as pessoas Eu não preciso entender sobre a cara Que por mais que a rotina da pessoa seja ruim ou tediosa Essa pessoa decide continuar vivendo naquilo Do que em vez de falar Por conta que ela não tenha vontade Ou talvez não ache que vai mudar muita coisa Que não vai adiantar Mas acho que ninguém vai escutar É, essas são as crônicas de Maria Colassanti Não tem só essa, mas tem muitos outros Recomendo muito, é muito bom Muito bom mesmo E é isso Obrigado 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 Obrigado.